Já começando a primeira partida do GTA modificado aí, minha tropa. Vamos que bora, hein? Primeira missão, como todo mundo já conhece, é a da bicicleta. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Vamos que bora, começar a nossa primeira missão aí naquele pique. A minha missãozinha é brava. Boilers! Drive-by! Incoming! Oh, mothafucka, meu carro! Temos que voltar para a rua, mano. É muito louco aqui. Pegue uma bicicleta e pedale-se. Se você não tiver nada, siga minha linha. Vamos que bora. Vou dar um pinote. Cê parece burro! Ei! Mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! Ok, vão me atrair demais. Uma hora depois... Tudo bem, família! Nós não rodamos com eles não mais! Não! Ah! 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 Vamos! 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 É uma liabilidade, CJ. Por que você não vai voltar? Straight back into the game, right dog? Wasn't this bad before you left? East Coast got you all thinned out, home. Ah! Just got your power on the road! You freaking dead! Um, um, um... Toma grau. Já me perdi aqui, ó. Me achei de novo, vamo que bora. Ih, tomou. Cadê ele? Nem brota. Ih, vou ir dando grau quietinho, ó. Já era. Toma aí, minha tropa. Já era, já deixa o like, comenta e compartilha minha tropa aqui com a saga GTA VG quebrando tudo. Sair postando de missão em missão todo dia. Missão completa.